Amizade, alegria, Rádio Com de Santo Ângelo, um abraço lá em casa. Quem pode dar, aproveita pra levar um abraço lá em casa. É isto, meus amigos, minhas amigas. Tem muita gente esperando esse abraço hoje. Porque hoje é um dia especial aqui pra nós. A 98.5, pra nós, dou um abraço lá em casa. Hoje estamos completando um ano. Isso é muito bacana, gente. Olha, já vou dizendo de antemão, assim. A gente só conseguiu chegar aqui graças a esse apoio de cada um de vocês, que acompanha todos os dias aí, manda suas mensagens, participa. Muito bacana, gente. Os nossos apoiadores, então, também sem palavras, né? Hoje a gente vai ter uma participação, assim, muito bacana, gente. São vários artistas que vão estar participando dessa edição aqui, que é pra ficar marcada na história, né? Vai ser muito bacana, gente. Vocês vão gostar muito. A gente, aos pouquinhos, vamos organizando aqui as coisas. Vamos mandar o nosso abraço aos aniversariantes. Mais tarde um pouco, né? Mas estão todos aí ligados no programa. E a gente sempre agradece por estar aqui, graças a Bebidas Pedroso. Onde você encontra o melhor atendimento, né? Porque é direto com o proprietário lá na Rodolfo Rogófis, com sete e oito. Tem mais de três mil itens por lá, meus amigos. E ainda mais o seguinte, promoções de bebidas de todos os gêneros, né? Se você precisar pagar sua conta, fazer um saque, passa lá. Também você consegue. Ou então, solicita a tela entrega para a sua comodidade em casa, né? Liga lá no 3312-5512, o 999-95512. Temos Pedras Moretos na Rua Marquês do Herval, número 100. Todos os tipos de pedras para calçadas e revestimentos. E além daqueles diversos tons em granitos para o acabamento de seu banheiro, cozinha. Também da mesma forma. Pode conferir com o Moretão 99632-3390. Talosto, com três lojas na cidade, tudo em material elétrico para a sua construção ou reforma. Ainda encontra uma infinidade de iluminárias, lustros e abajurs ultramodernos. Exatamente, gente. Ainda você pode fazer uma visita lá na Avenida Sagrada Família, 1965. Você encontra todos esses materiais elétricos. E ainda aquele produto para você fazer aquela pescaria no final de semana. Se precisar de ferramentas, todas as histórias você encontra em Talosto. Olha só o Mercado Bueno na entrada do bairro Dites, Rua Professor Décio Martins da Costa, bem próximo da Getúlio Vargas. Sempre estou repetindo aqui, todos os dias. Lá você encontra todas as manhãs aquele pão quentinho, meu amigo. O dia todo, na verdade, na padaria funciona direto, né? Todo turno ali. E saladinhas chegadas na manhã, fresquinhas, carnes selecionadas. Um mercadão que vale a pena você conferir. Sempre com excelentes preçosos. Universo dos Móveis, Fábrica de Móveis, sob medida 28, realizando seus sonhos. Você imaginou fazer aquele móvel que só você imagina como? Então, fala com a Cris lá que ela dá um jeito 5533147203. Ou pode fazer uma visita direto lá também na Sagrada Femília 2984. Para isso, seus pés precisam de um cuidado especial, meus amigos. Precisam de um consultório de podologia capacitada. Nesse caso, você precisa de profissional que faz o melhor para eles. Dulce Santos. Podologia há mais de 15 anos buscando conhecimentos, informações, né? Todas as histórias aí. Cuidar dos seus pés realmente, como unhas engravadas, calosidade, fungos e micoses, cortes de unhas, inclusive. Pés diabéticos, ortese para unhas e verruga plantar. Um consultório clínico com todos os cuidados de higienização, como precisa ser. Liga para lá, 3313-1133-98404-1133. Pois, olha só, gente, a gente vai começando essa edição para lá de especial. E vamos trazer já no primeiro bloco aqui uma participação ultra bacana, gente. Esses dois amigos de muito, de longas datas aí, que ficaram todos esses últimos dias aí fazendo os convites a cada um de vocês aí. Meu querido doutor Edson Dutra, representando os serranos. E a minha querida Marinê Siqueira, né? Ela e o Celso sempre estão aí junto com a gente, acompanhando, compartilhando. E a gente vai trazer, então, vamos rodar eles aqui. E é esse clipe que ficou muito bacana, né? Eu, particularmente, achei muito interessante. Uma letra muito bonita, uma música muito bonita. O gaiteiro e a gaita. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sentirem um pouquinho dessa grande amizade que a gente preza muito. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Buenas amigos, aqui fala acordeonista e cantora Marinê Siqueira. Estou aqui para mandar meu grande abraço ao programa Um Abraço Lá em Casa, que agora, dia 20, estará completando um ano. Meus parabéns ao apresentador, nosso amigo Jarbas Farias. Desejamos muito sucesso para esse programa maravilhoso. Um grande abraço. Olá, senhoras e senhores, aqui fala Edson Dutra, gaiteiro e cantor dos Serranos. Trago-lhes uma saudação e, de um modo especial, os cumprimentos, em nome dos Serranos e em meu próprio, ao colega Jarbas Farias, porquanto, na próxima terça-feira, dia 20 de julho, estará comemorando festivamente o primeiro aniversário do seu programa Um Abraço Lá em Casa, pela 98.5 de Santo Ângelo. Desejo muito sucesso a esse querido colega e que ele possa, por muito tempo, levar a bom termo o seu programa para a alegria dos anunciantes, para a alegria dos seus ouvintes e, claro, para a realização pessoal e profissional dele. Parabéns, querido Jarbas. Estamos contigo. Fraterno abraço. O gaiteiro e a gaita são dois namorados e, quando se encontram, estão sempre abraçados. O gaiteiro e a gaita, num fandango animado, se trocam segredos jamais revelados. O gaiteiro e a gaita seguem a mesma estrada, deixando para trás a sua morada. O gaiteiro e a gaita é a mais pura emoção, é um gaúcho a cavalo, com uma bandeira na mão. Pro gaiteiro e a gaita eu tiro o chapéu, são que nem estrelas brilhando no céu. Rio Grande do Sul tem tradição, da gaita o churrasco e o bom chimarrão. Pro gaiteiro e a gaita eu tiro o chapéu, são que nem estrelas brilhando no céu. E o Grande do Sul tem tradição, da gaita o churrasco e o bom chimarrão. Com muita honra, convido ele, que ao som da sua gaita e suas canções, encanta e faz feliz a todos nós. Seja bem-vindo, doutor Edson Dutra. Ilustre amiga e talentosa colega Marinê Siqueira, figurar ao teu lado numa canção como esta, que focaliza temas tão nobres e que nos dizem respeito diretamente, é mesmo uma honraria para mim. Estamos juntos na defesa da tradição gaúcha. O gaiteiro e a gaita são que nem poesia, encontram seus amores em notas de melodia. O gaiteiro e a gaita é um só coração, bate forte no peito ao tocar a canção. O gaiteiro e a gaita é a melhor companhia, vai do sul até o norte, levando muita alegria. O gaiteiro e a gaita tira o chapéu, são que nem estrelas brilhando no céu. Rio Grande do Sul tem tradição da gaita, o churrasco e o bom chimarrão. O gaiteiro e a gaita tira o chapéu, são que nem estrelas brilhando no céu. Rio Grande do Sul tem tradição da gaita, o churrasco e o bom chimarrão. O gaiteiro e a gaita tira o chapéu, são que nem estrelas brilhando no céu. Rio Grande do Sul tem tradição da gaita, o churrasco e o bom chimarrão. O gaiteiro e a gaita tira o chapéu, são que nem estrelas brilhando no céu. Rio Grande do Sul tem tradição da gaita, o churrasco e o bom chimarrão. Muito bom a gente ter começado esse programa assim, bacana né, com os amigos tocando e cantando. A gente não tem palavras, a gente se emociona em saber porque tantas pessoas gostariam de ter esse contato, de fazer. E às vezes eu sei, é uma dificuldade porque você precisa fazer essas pessoas se deslocarem né, se locomoverem, se prepararem para mandar um vídeo para cá. Isso eu já sou eternamente grato. Eu sei que não é uma coisa tão simples assim, você levantar o telefone e mandar e fazer né gente. As pessoas precisam estarem preparadas, precisam estar afim de colaborar com a gente. Muito obrigado por trazer os nossos colaboradores aqui do programa e já voltamos. Moreto Pedras Você quer dar um toque especial na sua obra ou na reforma de sua casa ou prédio? Com revestimentos de pedras naturais para pisos e paredes? Ou ainda aquele acabamento especial para sua cozinha ou banheiro em granito? É só fazer uma visita em Moreto Pedras na rua Marquês do Herval número 100 e encontre a pedra que você gostaria em seu imóvel. Ou ligue para 55-3312-3393 ou 99-632-3390. Moreto Pedras a melhor opção para sua obra em termos de acabamentos em pedras. Universo dos Móveis Fábrica de Móveis sob medida Há 28 anos realizando sonhos. Aquele imóvel que imagina para seu ambiente, o Universo dos Móveis fabrica para você. Com máquinas ultramodernas e cortes precisos, os resultados dos acabamentos do seu imóvel são perfeitos. Faça uma visita à nossa fábrica, conheça nossos produtos e veja como pode economizar sem contar que o seu imóvel será exclusivo para a sua casa ou ambiente de trabalho. Contato SWAT 55-3314-7203, Avenida Sagrada Família, número 2984, em Santo Ângelo. Também pode fazer aquela visita virtual pelo Facebook ou Instagram, arroba Universo dos Móveis RS. Bebidas Pedroso, distribuidora, multimarcas e com super anexo para bem atendê-lo. Você vai encontrar coxa e sobrecoxa, batata pré-frito, salsichão, ovos, arroz, feijão, farinha de trigo e milho, farofa temperada, sal, carvão ecológico, carvão brasa viva, variedade, enlatados, doces e salgados, açúcar, erva mate, papel higiênico, sabão em pó, detergente, nescafé, óleo de soja, massas vinagre, bolachas doces e salgados, álcool 70. São mais de 3 mil itens. Tudo em bebidas e com os melhores preços e temperaturas a seu gosto. As bebidas mais tradicionais e sempre chegando alguma novidade como as bebidas artesanais. Também pode pagar suas contas de luz, água, internet e o boleto de até mil reais. Saques de quinhentos reais e depósitos de mil e quinhentos reais. Atendimento de tela entrega pelos fones 3312 5512 ou 9999 5512. Estamos atendendo das 8 às 22 horas. Mercado Bueno, na entrada do bairro Ditz, rua Professor Décio Martins da Costa, bem próxima da Avenida Getúlio Vargas. Lá você encontra todos os dias aquele pão feito na hora, carnes novas e saladas recebidas diariamente. Para você que ainda não sabe, todo dia tem ofertas imperdíveis no Mercado Bueno. Uma padaria que faz toda a diferença no seu paladar. Também uma das melhores fruteiras com a qualidade e os melhores preços da cidade. No açougue você vai ficar muito bem servido, pois vai encontrar a carne que seu dia merece. Se pensou em churrasco, o açougue do Mercado Bueno tem sua carne. Passa lá e leva aquela bebida da sua preferência. Mercado Bueno, na entrada do bairro Ditz, em Santo Ângelo. Da Lusto com três lojas em Santo Ângelo. Na Antunes Rivas com a Rua dos Andradas, você encontra os mais modernos lustres, luminárias, paflons, abajur e as peças que você precisa conhecer para deixar ainda mais aconchegante o seu ambiente. A loja matriz está localizada na Marechal Floriano, com a Rua Tiradentes, com milhares de itens para sua construção ou reforma. Tudo o que imaginar em materiais elétricos, a da Lusto tem. Ainda temos a terceira loja na Avenida Sagrada Família, 1965, saída para Catuípe. Onde encontra todos esses itens e ainda mais algumas novidades em pesca e piscinas. Da Lusto sempre com uma nova luz para você. Seus pés precisam de um cuidado especial. Precisam de uma clínica de podologia capacitada. Neste caso, você precisa de profissional que faz o melhor para eles. Dulce Santos Podologia Clínica há mais de 15 anos buscando conhecimentos sobre a saúde dos pés, como unhas encravadas, calosidade, fungos e micose, corte de unhas, pés diabéticos, ortese para unhas e verruga plantar. Um consultório clínico com cuidados de higienização rigorosos. Rua José Bonifácio, 150, Bairro Oliveira, Santo Ângelo. Contatos 3313 1133 ou 98404 1133. Dulce Santos. Consultório de Podologia. É, meus amigos, é um momento muito especial aqui para nós da 98.5 e o programa Um Abraço Lá em Casa. Pois é, chegamos aí nesse 20 de julho. Um ano, o Dia do Amigo e o Dia Internacional do Amigo, né? Que coisa boa, gente. E aí a gente realmente vê a diferença em ter amigos de verdade, gente. Que coisa bacana, né? Olha, eu vou... Foi tantos amigos mandando aí, felicitações, mandando os vídeos e tal. E olha, acho que vão surgir novas ideias, né? Porque que coisa bacana isso, gente. A gente fica emocionado, né? Falar. Pois é. Mas eu vou trazer nesse bloco aqui três caras aí que eu tenho uma admiração muito grande. Dois colegas meus, o Alan e o Jack. E o Tonho. Tonho dos Mirins aí, que é um camarada também. Que não tem de ruim, sempre está junto, junto com a gente aí. Vamos escutar esse pessoal, olha o que eles têm para dizer para nós aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, amigos do programa Um Abraço Lá em Casa. Raquel Alain, cantor e acordeonista da banda San Marino. Do meu ladinho aqui o Jack, o baterista do San Marino. E nós estamos passando por aqui com muita alegria hoje para parabenizar nosso querido colega, nosso querido amigo Jarbas Farias por esse um ano de programa Um Abraço Lá em Casa. A gente está muito feliz de poder fazer esse vídeo e vendo o grande sucesso que esse programa é, Jarbas. A gente preparou aqui algumas canções do nosso projeto acústico para cantar para vocês. Vamos começando com essa aqui, Jack? Gaiteiro por demais desse jeito assim. Vamos que vamos! Troquei meu cavalo baio e os arreios que eu tinha Por uma cordeona velha só pra tocar pras prendinhas Cresci carpindo mandioca, dormindo pelas taponas Hoje eu vivo no teclado da minha velha cordeona E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro Gaiteiro Gaiteiro Aonde o vento vai eu vou Um abraço lá em casa desse jeito O meu pai sempre dizia O guru vai estudar Pois depois que eu me for Quem te vai te sustentar Meu velho, fique tranquilo Meu filho, hoje é um taita Pois ganha a vida com honra Abraçado numa gaiteira E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro Gaiteiro 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 Por demais eu sou Gaiteiro Aonde o vento vai eu vou Alô meus amigos Eu sou o Antônio Júnior do Conjunto Os Mirins, estou aqui para parabenizar o meu grande amigo Jarbas Farias pelo seu primeiro ano de muito sucesso do programa Abraço Lá em Casa, aqui pela 98.5 de Santo Ângelo. E nós dos mirins que sempre participamos com nossa música, com nosso repertório no programa do Jarbas, não seria diferente eu cantar um pedacinho de uma das músicas de maior sucesso do Conjunto Os Mirins, que é essa que abriu o vídeo. Valerinha da Saudade! Um grande abraço e que venham muitos e muitos anos ao programa. Um abraço Lá em Casa! Muito bem, gente, é bonito de ver esses moços que tocam um acordeão bonito demais, né? Eu já quero agradecer aqui, olha, os pessoal que acompanha a gente aí, mandando um monte de recado bacana, gente, para emocionar, assim. Olha, observações, teu chapéu, teu lenço, pois é, gente, eu tive que buscar algumas coisas aí, porque senão, meus amigos, eu estou falando, estou convidando as raízes desse nosso Rio Grande, os maiores representantes da nossa música, né, gostosa de escutar, como eu sempre digo, né, que tocam essas coisas lindas que dá para reunir as crianças ao redor do rádio e escutar. Isso é maravilhoso, gente, só isso me basta. Não importa se eu toco quadrado, se eu toco redondo, se eu faço isso, mas o que importa é o que eu digo, né? E eu vou trazer muita gente bacana aqui, muita gente que já participou da edição de número 100, também está aí mandando os recados. Olha, como eu falei, tem uma fila aí, eu acho que vão fazer um, inventar uma outra coisa para a gente continuar com essa ideia bacana, assim, essa interação muito bacana. Eu quero agradecer aqui o pessoal do Paraná, olha, a Janaína e o Fernando Morozini lá de Três Barros, muito obrigado pela participação sempre de vocês. Ao Marcos Schaeber também, Marcão, braço para você. Mauri, grande vizinho, grande amigo, né? Está aí o Mauri Lunardi Geister, é um fisioterapeuta de primeira. A dona Inessi Viana, sempre junto com nós. O Jacó, nós, grande músico, fico muito feliz, meu amigo, com a tua participação. Isso é motivo de ficar realmente contente. A Roseli Suleiman, assim, também. O Jack, né? Acabaram de tocar aí. Ademar Pereira já vai se apresentar, vai afinando o violão aí, Ademar. Seu João Carlos da Borda, muito obrigado. A dona Namir Savariz. A dona Namir fez uma observação do meu chapéu. Pois olha, tia, vou lhe contar o seguinte. Esse chapéu aqui é do meu falecido pai. E com muita honra estamos aí, representando esses gaúchos aí que nunca deixaram essa tradição cair. Obrigado pela observação. Olha, aqui tem o Éder Souza, tá acompanhando. Vanderlei Ribeiro, meu amigo Guaica, Azul Guaica. Que coisa boa, meu amigo. Que coisa boa. O William já vai tocar pra nós, vai falar aí pra nós hoje. O William Heng, do Serranos. O Julinho Bernardes. A Lu de Mertin. Nossa, que coisa boa. Esse pessoal lá de Santa Catarina, gente. Muito obrigado. Dona Lucie Silva, tá aí. Eliana Bier, tá aí junto. Foi uma colega que trabalhou um tempo conosco aí. A Tere Souza. A Tere Souza lá de Santiago. Socorro, gente. Santiago, leve um abraço pra essa minha prima querida que sempre tá acompanhando. E dando todo aquele incentivo pra gente. Minha comadre Cláudia também tá aí. Muito obrigado. O André Plácido também. Dona Isol de Silva. Seu Roque Guaço. Querido amigo Ivânio Machado. O Ivânio, sobrinho do seu Adelar. O seu Adelar me brindou, assim, gente. Com os versos que vocês logo vão ver aí. Improviso, assim. Ele realmente é um artista que não tem comentários, né. Ele sai no improviso firme como se estivesse lendo um livro, assim. Que coisa bacana, gente. Aproveita pra levar um abraço lá em casa. É, gente. Sempre a gente faz. Tenta fazer pelo melhor, né. É o improviso. É a coisa de fazer ao vivo. Eu já vi tantos programas, né. O pessoal dá problemas, tudo. Olha, alguma coisa não vai ficar perfeito. Mas eu digo pra vocês, meus amigos, meus queridos seguidores. Eu tento fazer o melhor. Não meço esforço. Eu tô desde sábado aí. Sexta-feira, na verdade. Entrando em contato com um e com o outro. Pra editar todos os vídeos. Pra organizar. É uma série de coisas. Não é assim. Chegar e jogar. E tá valendo. Não, não é, gente. Precisa. Um pouco de dedicação. Mas eu faço. Eu faço essa dedicação. O maior gosto do mundo. Não meço esforço com as igrejas. Quero agradecer hoje. Mandar um abraço a cada um dos aniversariantes do dia de hoje, gente. Olha, temos aqui um grande amigo. Um cara que me inspirou na época que eu trabalhei como sonoplasta de rádio. Meu querido Pedrinho Eduardo. Pedrinho Fernandes, lá de Giruá, né, gente. Olha, ele trabalhava na rádio de Giruá já em 83, 84, mais ou menos, que eu lembro dele, né. E na época, gente, na época eu já ia lá tocar com os Andejos, com Áureo, com Aneli, com Valdemar, com Altivão. Depois toquei também algumas vezes com os Cobras do Fandango, meu grande amigo Alcides, o Valdomiro, o saudoso Noé Marques. Enfim, gente, o Renatão, o Cláudio, todos os caras aí, gente, que eu nunca esqueci, jamais. E o Pedrinho era o nosso sonoplasta, né. E ele brincava com a sonoplastia. Depois, quando eu cheguei em 3 de maio, eu já fiquei sabendo o quanto, o tão, o quanto bom era o Pedrinho, né. Como sonoplasta, todos os caras lá já tiravam o chapéu pra ele. Tá aí, Pedrinho, um grande abraço pra você, tudo é bom. Também vou mandar um abração aqui pro Diogo, Benício, muito obrigado, sempre, meu amigo, que Deus proteja você também. A Gisane Ferreira, grande amigo, Cid, mini, que tá de aniversário hoje também. O Cid, olha, gente, quem passou desde os anos 80 até pouco tempo na Estação Rodoviária de Santa Rosa, o Cid sempre tinha a loja dele ali, era dos CDs, né, todas aquelas coisas bacanas ali. Cid, abraço pra você, tudo é bom, meu grande amigo aí, te quero muito bem, meu amigo. Também a Gislane Ferreira. Aproveitando aqui o pessoal da Rádio Velha 98 aqui, o Alex Sandro Rodrigues, o Juliano Rosa, o Marcos dos Santos, a Cleonice Dalberto, o Ricardo Sabuque, a Sandra Ribeiro, a Richelle Pereira, ao Vanderlan Schorn, a Ana Clara Pereira, o Tirceu Schalemberger, é isso aí, os amigos da 98.5, Cristiane Daluz, a Vanice Silva, Cleonice Dalberto, Franciele Rosa, o Ricardo Matos, Janete Sarat, a Silvia Mazante Maciel, o Rodrigo Ferreira e o Júlio Vinhas. Todos esses aniversariantes de hoje, a gente dedica, né, programa de edição especial, porque hoje é o dia do amigo, é o dia internacional do amigo e é o dia de aniversário de um ano, primeiro ano aqui do Um Abraço Lá em Casa. Vamos trazer o seguinte, gente, eu tenho aqui, nesse bloco, próximo bloco que a gente vai trazer, vou trazer dois amigos também, que eu tenho uma estima muito grande, meu querido Elias Bueno e o seu Celso Tabordo, para cantar umas bonitas para nós aí, contar um pouquinho, né, bem rapidinho aí. Vamos que vamos! Alô, meus amigos, aqui quem fala é Elias Bueno, e também estou fazendo parte dessa programação, mais uma edição do programa, Um Abraço Lá em Casa. Quero parabenizar ao nosso, ao meu amigo, em particular, meu amigo Jarbas Farias, grande músico, grande profissional, que hoje está aí atuando e nos presenteando todas as tardes com o programa, um abraço Lá em Casa, um rapaz que está trabalhando aí como comunicador, né, apresentador e o programa está cada dia melhor. Um grande abraço, meu amigo Jarbas, parabéns mais uma vez pelo ótimo trabalho desenvolvido e vou apresentar para vocês uma música, uma composição minha, inclusive, o primeiro apresentador, o primeiro divulgador da minha música no rádio foi aqui o Jarbas Farias, aqui no Rio Grande do Sul, né. Então, meu amigo Jarbas, mais uma vez, parabéns, sucesso sempre, meu amigo. Aquele abraço, hoje eu deixo o meu abraço para ti e todos os amigos que estão nos assistindo. E vou fazer um pedacinho da minha música. E aí, bóra, misão deles? E aí a música. E aí a música. E aí a música. E aí Nessa Rádio, E aí Rádio? E aí Amém. Amém. Aquele abraço. Buenas amigos Jarbas. É uma situação muito grande para mim estar participando mais uma vez do teu programa. Te parabenizando por um ano de abraço lá em casa. Que você continue por muitos e muitos anos com esse programa que é maravilhoso. Trazendo aí para os teus ouvintes. E hoje eu vou brindar com a música dos Mirins. Gravada pelo Décio Tavares. Mate de Esperança. Eu vou cevar um mate gordo de esperança. Com a erva verde do verde do teu olhar. Tomar um frango bem grau e preparar tudo para te esperar. E o meu rancho que era escuro de saudade. Eu vou fazer uma pintura de alegria. Para te impressionar e te agradar. Se tu voltar, guria. Eu fiz promessa para o negrinho. Eu fiz promessa para o negro do pastoreio. Levei fuma e rama e um gole de canha como oferenda. Só para ele me ajudar, só para ele me ajudar a encontrar um brilho. E um laço forte para que eu te prenda, prenda. E depois sem mágoa posso até sentir o que virá depois. Vou esquentar a água e feliz servir um mate para nós dois. E o meu rancho que era escuro de saudade. Eu vou fazer uma pintura de alegria. Para te impressionar e te agradar. Se tu voltar, guria. Eu fiz promessa para o negrinho. Fiz promessa para o negro do pastoreio. Levei fuma e rama e um gole de canha como oferenda. Só para ele me ajudar, só para ele me ajudar a encontrar um brilho. E depois sem mágoa posso até sentir o que virá depois. Vou esquentar a água e feliz servir um mate para nós dois. Seu Celso está a bordo aí também, meu querido Elias Bueno. Os amigos aí que estão sempre na companhia da gente. Isso é muito bom. A gente sempre leva essa consideração toda especial para o pessoal. Que maravilha, gente. Pois é, são 14 horas e 11 minutos. Eu quero agradecer aqui do pessoal que está chegando por aí. Olha só. Seu Joel Nascimento. Lá por Camboriú. Obrigado, Joel. Meu querido Antônio. Charne Farias. Lá por dois irmãos. Muito obrigado. A Volacir, sempre bom na companhia. O Cláudio Pass também. A Giane Iara. Iara. Giane Iara. Claro. Sim, muito obrigado. Sempre da tua companhia. O Seu João Batista. É, Gutiérrez Pires. Sempre na companhia. Seu João sempre da... Esse lá firme e forte. Segunda, sexta-feira, né? Meu querido amigo Reni Oliveira. Lá por Tucunduva. Sempre é muito bom estar com vocês, gente. A saudade aperta no peito. E não tem outro jeito a não ser esperar. É verdade, gente. Se a saudade aperta, às vezes a gente tem que dar uma paradinha, né? Tomar uma água. Dar uma respirada. E acreditar que se existe saudade, também existe amor, né, gente? Isso é muito interessante. Quando a gente sente saudade de alguém é porque a gente, de certa forma, tem um amor especial para essa pessoa, né? E quando eu falo de amor, é de amor mesmo, gente. Não é esse amor de namorar, de pegar dessa música pobre que anda por aí. Não, 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 não. Não é esse, não, gente. É aquele de querer bem as pessoas mesmo. Esse que Deus deixou para nós, para todos. Pois olha só, gente. Eu quero trazer agora mais um bloco aqui, gente. Um dos amigos super bacanas, grandes artistas. E vou começar com o Márcio Correia, né? Márcio Correia tem uma história muito bacana como músico, como compositor. E um grande amigo de anos aí que a gente já rodou estrada por aí também, né? Depois, eu vou trazer um depoimento muito bacana de um cara que eu gosto demais. Sou um grande amigo. O Johnny Cortez, lá de Rio Grande do Norte. O Johnny tocou comigo aí um tempo no São Marino. E veio de uma grande banda chamada Limão com Mel. Ah, seu Johnny. Obrigado sempre. Grande parceiro. Depois, meu amigaço. Guarani Missioneiro. Ah, esse é forte, né? Guarani Missioneiro. E para encerrar esse bloco, meu querido Paulo Renato, da cidade de Panambi. Um artista aí que também está fazendo umas músicas muito bacanas. A gente toca aí quase que diariamente, né? E o pessoal pede. Bacana, né? Então, vamos ouvir esse pessoal aí. Alô, meus amigos. Aqui quem está falando é o Márcio Correia do Grupo Gauxismo. Estou aqui para mandar um abraço muito especial. Todo o meu carinho ao querido amigo, meu irmão de estrada, Jarbas Farias. Meu querido amigo Jarbinha está completando um ano do programa. Um abraço lá em casa. Parabéns, meu irmão. És merecedor de todo esse sucesso. E eu estou aqui para desejar muito mais sucesso e muitos anos de vida a esse teu programa. Forte abraço. Tu Márcio Correia do Grupo Gauxismo. E vamos! Floreando o acordeão, num verso me acampou. Sou a voz do cão, quando a alma canta. Sistema gaúcho que tem por ofício. Este chucro vício é animar bailantas. Forte abraço, meu galo, velho. Jarbas Farias, Johnny Cortez. Tudo bem, meu irmão? Estou passando aqui para te parabéns por esse primeiro ano. Esse primeiro ano de muito sucesso do programa. Um abraço lá em casa. E dizer o grande cara que você é, a competência imensa que você tem e um ser humano incrível. Muito sucesso, meu irmão. Estou aqui no Rio Grande do Norte. Bem distante, mas sempre torcendo pelo amigo, tá? Um forte abraço. Que Deus te abençoe, meu irmão. Buenas, amigos. Quem cumprimenta vocês é Guarani Missioneiro. Estamos aqui para participar do segundo ano de programação de Um Abraço Lá em Casa. Que vai ao ar pela Rádio Com de Santo Ângelo. Na apresentação do meu amigo, do teu amigo, Jarbas Farias. Um abraço lá em casa. Hoje para vocês eu vou trazer um autoral nosso aqui. Galpão Distância, letra minha, com melodia e arranjo do meu amigo, Elias Bueno. Tem porta sempre aberta, pra ventilar o ouvido. E aí, o fogo nunca se apaga, não tem calor permanente. Na trepe a panela preta, chia a cambona acompanha, e o mar ao deixar que rorto vem no peito da campanha. E aí, o fogo nunca se apaga, não tem calor permanente. O fogo nunca se apaga, não tem calor permanente. E aí, o fogo nunca se apaga, não tem calor permanente. E aí, o fogo nunca se apaga, não tem calor permanente. É morada do meu Ei, galpão, guarda-fogo da querencia É nobre tua existência, é morada do meu Não há quem chegue na estante e aqui não passe por um galvão Pois eu tô tomando mate, não tem patrão nem meu É o Santuário da Pampa, com um gão da integração Morreria só em pensar, viver longe do galvão Ei, galpão, guarda-fogo da querencia É nobre tua existência, é morada do meu Ei, galpão, guarda-fogo da querencia É nobre tua existência, é morada do meu Guarda-fogo da querencia, é nobre tua existência É morada do meu Um abraço lá em casa e até outra oportunidade Buenas, meus amigos, aqui quem fala é o cantor Paulo Renato Estou passando para parabenizar o meu amigo Jarbas Farias Pelo programa, um ano de programa Um abraço lá em casa Além de um grande instrumentista Se mostrando também um grande apresentador Meus parabéns, meu amigo Um abraço a todos e fiquem com Deus É muito bom, né gente? Pois é, os parceiros aí, como eu digo Que a gente A gente tem uma resposta tão grande da parte deles Assim, uma coisa tão natural, tão precisa ficar É, como dizeria no linguajar, aquele bem chulo assim Ficar lambendo ninguém Não, gente Até porque eu não sou dessa ideia, gente Sempre gostei de andar com as minhas pernas Assim, meio sozinha Sem me escorar muito nos outros E que coisa boa, gente Que coisa boa quando a gente vai encontrando pessoas Que vêm com esse mesmo ideal Que não vêm tirar proveito de nada, né? Assim como a vida toda Eu nunca tentei tirar proveito de ninguém, gente E isso é bacana, né? Que coisa bacana A gente vai formando Eu acho que o mundo precisa muito disso Precisa de uma sociedade melhor, gente Precisa, sim E é assim, desses pequenos gestos Dessas pequenas coisas Que a gente começa uma grande caminhada Com certeza que sim Olha, são tantas mensagens aqui que eu recebo, gente De amigos assim Que realmente emociono, né? E a gente vai aí nessa luta Queira Deus que nos dê saúde E sorte para continuar Caminhando aí E mandando esses abraços aí Para muitos e muitos amigos Novos amigos, como eu digo Que sempre estão chegando É muito bom Muito bom mesmo Estar com todos vocês A gente vai trazer mais um bloco aí E já voltamos A Rádio Conde Santo Ângelo está apresentando Um abraço lá em casa Das 13 às 15 horas De segundas às sextas-feiras Com o amigo Jarbas Farias Pois é, meus amigos Olha São Seriam tantas pessoas ainda Para participar Tantas que Com motivos às vezes De pequenas coisas Mas que infelizmente Não foi possível Eu fiquei muito sentido De um grande amigo Meu professor Dorival Meu Negão Dorival Tantas pessoas aqui De Santo Ângelo Conheceram o Dorival Porque ele tocou muitos anos Nos lendários Aquela turma ali Que tocou com Ademar Pereira Bordê Rosa E por aí afora Aqueles anos ali De Rupa Maruca De Chimarrão Entupido Aquelas músicas maravilhosas Nos festivais Todos Pois é, gente E o Dorival Infelizmente Eu acho que ele ficou Mal assessorado E ele não conseguiu Me enviar os vídeos Já viu uma coisa Eu tentei Instruir ele Por telefone Faz assim Mas enfim, gente Mas eu estou aqui Para mandar um grande abraço Para você Dorival Seria de todo O teu empenho E ele Ele gravou os vídeos Esse que é o mais lamentável Porque ele mostrou E ele Filho chato E fez todo o empenho Imagina, gente Ele passou O sábado todo Se preparou Para isso E ele me disse Bah, tive que ensaiar Minhas músicas Para tocar bonito Para ti E tal E coisa, né, gente Não conseguiu enviar os vídeos Pois é, eu tentei Mas infelizmente O Dorival tem mais de 70 anos Meus amigos Então eu sinto muito Essa diferença De mim Para o meu filho Às vezes ele faz Umas coisas assim Que eu penso Não, isso aqui É algo espírito Não é possível Mas eles estão muito Na frente da gente A gente tem que demitir Essas coisas A idade vai pegando A gente não consegue Acompanhar a evolução E assim foram tantos Eu estou recebendo Mensagens agora Dos amigos aí Grandes parceiros E olha, gente Mas é muito bom Muito bom Isso é gratificante demais Eu vou trazer mais um bloco Aqui, gente É o quinto bloco E agora eu vou trazer Ademar Pereira Que falei há pouco dele Vou trazer Meu compadre Paulo César E a Carol Também mandar Um abraço deles Esse grande amigo Que eu admiro muito Seu Adelar Rosa E seus sobrinhos O Ivânio E o Alessandro Vocês vão ver A capacidade Do seu Adelar Rosa É muito grande Meu querido Mariano O Emo também Do grupo Barbicacho E esse sanfoneiro, gente Que eu tenho uma admiração Muito grande Não apenas Pela bandeira Que carrega Pela marca da banda Que carrega Os serranos Não Porque ele é um guri De ouro, gente Vocês acreditem Guri de ouro Eu estou dando Minha palavra aqui William Hang É, esse pessoal Vai participar agora Vamos ver o que eles têm Para nos contar Quem tem no corpo O pó do pampa Não recua Toda raiz Que se aprofunda A terra é boa Vai dando cachos Dando flores Dando frutos Pouco importando Seja a hora O lugar Buenas gauchada amiga Aqui é o cantor Adhemar Pereira Estou passando Para parabenizar O amigo Jarbas Por um ano Por um ano Desse programa Um abraço Lá em casa Ele que leva alegria Leva música Todos os dias Para os ranchos Gaúchos Da nossa querência Da nossa querência Parabéns Parabéns Esse programa E defendendo a nossa profissão E defendendo a nossa profissão Um grande abraço Jarbas Um abraço Aqui de casa Um abraço Lá em casa Alessandro Alessandro Está fazendo um ano E só para complementar Esse recado Esse recado Para o meu amigo Nós estamos Nós estamos por aqui De fundamento Temos algumas delas Daí que me orou Daí que me orou Daí que me orou Depois que eu sou foneiro Puxo o bolo e me tremero Foi que o baile me orou Ai, morena, moreninha, morenaça Eu fico louco toda vez que você passa Ai, morena, moreninha, morenaça Por sua casa Tô perdido na cachaça Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Tá doidinha, tá querendo O colinho do papai Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Tá doidinha, tá querendo O colinho do papai Vai, alô, galera Alô, galera, alô, galera Olha a nossa aqui de novo Bebo por ela Ai, 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 como é gostoso Alô, galera, alô, galera Olha a nossa aqui de novo Bebo por ela Ai, 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 como é gostoso Alô, galera, alô, galera, alô, galera Muito bom, né, gente Eu nem apresentei o Alan e o Jack Porque achei desnecessário, né É, mas é muito bonito Eles estão se virando nos 30 Esses meninos aí, gente Todos nós precisamos Nós músicos, nós precisamos Comer ao menos, né, gente Que coisa, né Pois é Montaram essa ideia aí De um acústico, né De gaita e bateria, né E olha que coisa bacana, gente Pois estão tocando bailes por aí Os bailesinhas, como eu digo, né Já há tempos eu já dizia isso aí E o ano passado eu já comentava sobre isso E nós vamos longe, gente Olha, os músicos se preparem Vamos voltar a viajar de Kombi, né Por um tempo aí Não se iludo muito com coisa grande, não, gente Porque, como eu sempre digo As vacinas estão aí, né Mais de 50% do vacinado Que coisa boa, pelo menos A gente está se sentindo um pouco protegido Mas as aglomerações, meus amigos Esqueçam Nós não temos ainda uma vacina Não, essa aqui acabou com tudo Não Então o que que acontece Quando tiver, digamos, tudo liberado A gente vê a Europa, né Ah, lá, liberam Ah, agora aqui não precisa usar máscara Uns dias voltam Ah, preciso Vamos recolher e vamos se cuidar Porque tá Tá, então não está funcionando, né, gente Então são coisas que a gente sabe De cor e satear Que vamos ter grandes problemas As restrições aí Por muito tempo, né A não ser que pinte uma vacina Que ainda ninguém chegou perto dela, né Mas que seja realmente Eficaz, assim, né Pra acabar com o problema, né Pois é, gente Eu esqueci também de anunciar Pra quem estava escutando Não estava assistindo pelo Face Aquela vozinha doce Que falou ali no meio, gente Exatamente Eu esqueci de falar A Agatha A Agatha É aquela mocinha Que faz aquela chamadinha Peça-se um abraço Puxar umas farinhas Que ele manda pra você Oh, querido Isso é uma doçura Da menina, né, gente Muito bom Olha só, gente Vamos fazer o seguinte Sem delongas Eu vou trazer O último bloco de hoje Porque senão a gente Se passa aqui no tempo E esse bloco, gente Vai ser o nosso encerramento Assim, ó Eu vou apresentar O Luke Barros O Luciano O Luke Eu conheci ele Em 93 Aqui em Santo Ângelo Tocamos juntos No Faixa Nobre E olha, gente Como músicos dispensam Qualquer comentário Um grande músico assim Um cara muito rápido De raciocínio Ele tocou ali Brincando Vocês vão ver Pra se apresentar ali Mas a intenção Realmente não era Pra fazer show mesmo, né Simplesmente mandar Um abraço Isso é a coisa Mais gratificante Como eu digo A pessoa Se dispor Tirar seu tempo Pra fazer isso Gravar um vídeo Pô, pra mim me basta Não importa Ah, mas eu toquei Errei uma nota Mas assim O que importa, gente O que importa O que importa É essa amizade, né E o Luke Barros, gente Pra resumir assim, ó Quando eu comecei No Samarino Em 96 Ele já tinha ido Pra São Paulo E eu tava tocando Nos primeiros Mês, assim Tocando pro Samarino Lá em Novo Hamburgo Tinha a casa Clube do baile lá E ele tinha lá Era um local Que tinha que tocar O som baixinho E tal, né E ele tinha um telão Que usava no fundo Lá e ficava passando A Rede Globo As imagens, né Era alguma coisa assim Diferente, né E eu tocando E passando Jô Soares Eu lembro muito Assim, olha um pouco Olhei Quem tá tocando Jô Soares Luke Barros Aí, pá Mas como assim, né E ele era baixista Baixa nobre E ele tocando Violão sete chords Ali Eu não conseguia escutar O que eles tocavam Depois fiquei sabendo Que era um grupo De choro lá Que ele tava tocando Enfim, gente Pra vocês terem uma ideia Um grande músico E logo surgiu Vanessa da Mata E ele tocou tempos Com Vanessa da Mata Produziu os primeiros Discos todos Da Vanessa Vi, assisti Por várias vezes Ele tocando sozinho De violão Com a Vanessa da Mata Nos programas de TV Enfim, gente Não estou aqui Pra engrandecer Tanto assim O Luke Mas ele é uma pessoa Bacana, gente Então pra vocês verem Toda a história Do músico E pra chegar ali E tirar o tempinho dele E humildemente Mandar Mandar O seu abraço Muito obrigado Depois vou trazer Também Uma dupla Que eu tenho um carinho Muito grande, gente Mas um carinho mesmo Porque é o meu amigo Madruga Que é irmão do Celso Celso Brás Que é esposo da Marinês Esse rapaz É cunhado da Marinês Seu Madruga E a Tainá, gente A esposa do Madruga E a acordeonista E cantora da família Azuline também Lá de Francisco Veltrão Uma família maravilhosa, gente Olha Tem o meu grande amigo O Dene Que toca lá com eles Toca contra baixo Parece essas coisas Como eu falei antes Parece que existe Uma energia Quando é uma energia boa Que atrai energias boas Então esse pessoal Muito bacana E claro, gente Eu não poderia No meio de tantos músicos Que se esforçaram Pra fazer Mandar seu abraço Eu também Toquei uma música aí Vou deixar pra vocês Acho que vocês vão gostar Desse bloco Com certeza que sim Vamos 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 reproduzir Aqui da gente Ver como é que vai ficar Aí Grande Jarbas Grande amigo Jarbas De tantos anos De tantas andanças Tantos bailes Por esse Rio Grande do Sul Imenso A Jarbas é um grande músico Que eu conheci Tive o prazer de trabalhar junto E acima de tudo Um grande caro Uma grande pessoa Um grande ser humano Que é o que realmente importa A gente ter esse coração generoso E essa alegria de viver Então Jarbas Um abraço pra ti Felicidades Parabéns pelo programa Um ano de programa Um abraço lá em casa Eu assisti muitas vezes E vou mandar aqui uma homenagem pra ti Pros teus ouvintes A música que chama O Rio e Eu Que é da autoria do meu tio Mário Barros Tá? Ao ver o Rio correr bravio Me perguntei Por onde andam nestas águas Maldomadas Eu sei que às vezes São serenas como asas E às vezes tensas Como um potro em debandada Ser como o Rio me faz pensar Pago novo Andar e andar Sem ter licença Nem fronteira Poder cruzar Telas sem dono Proibidas Pagar solito Ser remanso Ser remanso Ou corredeira Vestir a luz do sol em tons decolorado E murmurar E murmurar Uma cantiga luz Da lua Abrir os braços Em abraços Caborteiros Ao afagar O ventre da Pampa Xerua Ai, hein Um beijão, Jarbas Buenas, amigos Que tal, Xeru? Loco de especial Aqui quem fala é o Madruga Do grupo musical O Serranos E aqui a Tainá Da família Zolini E nós estamos passando Para desejar ao Jarbas E a todos os ouvintes Os nossos parabéns Pelo programa Um abraço lá em casa Completando um ano É isso aí Nesse um ano A gente se sente muito feliz Por fazer parte também Da programação E estamos aqui desejando Que os próximos anos Venham com muito sucesso E os desejos De muita alegria A todos os ouvintes Nesse lindo programa Um abraço lá em casa Que a gente também Possa mandar o nosso abraço Através da nossa voz E esse programa Já nasceu grande Pois esse nome é maravilhoso Né, meu amor? É lindo A gente sempre comenta Aqui em casa, Jarbas Um programa Que tem Traz tantas coisas boas Principalmente a música E esse abraço Mesmo sendo virtualmente Mesmo sendo pelas ondas Do rádio A gente sabe que É um abraço caloroso Pois todas as vezes Que a gente encontrou contigo, Jarbas Sempre foi um momento De grande amizade De grande parceria E não é diferente aí Na emissora Onde tu trabalha Não é diferente Nesse programa Que é um abraço Lá em casa E vamos cantar um pedacinho Meu amor Vamos cantar um sucesso Aquele zaino Aquele zaino Anca larga e frente aberta Orelha alerta na estância do paraíso Foi preparado pra um campeiro fazer média E dançar na rédea no lampejo de um sorriso Foi preparado pra um campeiro fazer média E dançar na rédea no lampejo de um sorriso Parabéns ao programa Viva Um abraço lá em casa Viva, viva Um abraço, Jarbas Olha Não Não teria uma forma De agradecer a todos Esses amigos aí Que gentilmente Participaram Dessa edição De um aniversário de um ano De um programa tão humilde Mas que a gente faz De coração mesmo É muito gratificante Falar o nome de cada um de vocês Mandar um abraço Dia após dia Aos aniversariantes do dia Que são amigos Que cada um A gente tem uma história Pra contar Assim como esses músicos Esses artistas Que assim como eu Como uma música Que eu acho muito interessante Cantada por Albino Manique Pra quem vive do verso Eu achei fantástica Essa letra Essa ideia E assim a gente vive Eu vou fazer o seguinte Gente Já que todos Cantaram Mandaram sua mensagem Eu vou cantar Pelo menos uma música Pra vocês Deixar um pouquinho De todo o amor Toda a gratidão Que eu sinto A cada um de vocês O vento do sul Bateu no meu rosto Me acordou com o gosto De gostar da lida Rever meus princípios As minhas raízes Pousar lá no campo E acordar pra vida O vento do sul Que bateu no meu peito Fez um povo direito Assim por excelência Ao lado da verdade De cabelos brancos Sigo no mesmo tranco Sigo no mesmo tranco Na minha consciência Ao lado da verdade De cabelos brancos Sigo no mesmo tranco Na minha consciência Sinto-me as vezes De um outro milênio Quando vejo homens Em perversa mentira Semendo o mal Semendo o mal Sinto-me as vezes De um outro milênio Quando vejo homens Sem um claro ideal Transformando esse chão sagrado Em perversa mentira Semendo o mal Poxo negro Parece que tuas asas cobriu meu rincão Uma ganância solta, mula redomona Deixou-me na carona, descampou sem direção Sem direção Poncho negro Quem tantas chubaradas me deu proteção Ando escravizado dentro do meu par Por uns coeras vagos que não tem razão Não tem razão Mas toda razão De cada amigo De cada participante Cada pessoa que dia após dia Comparece aqui Nesse horário Da 1 às 15 da tarde Pela 98.5 E torna-se mais um membro Desse um abraço lá em casa Esse abraço que fraternalmente A gente tem o maior carinho O maior gosto do mundo Em homenagear a cada um Em trazer Em aproximar Velhas E boas amizades Tenho todos Mais um ano De muita sabedoria De muita saúde Que é o que mais interessa pra nós O resto, meus amigos Como eu sempre digo A gente vai conquistando aos poucos Abraço a todos Muito obrigado E até a próxima edição Pois é, meus amigos Foi realmente emocionante Passar essa tarde aí Rapidinho, né E tantos amigos Mandando mensagens Coisa bacana, gente Mas eu trouxe um cara aqui De última hora Assim, ó Que não poderia ficar de fora De jeito nenhum Nosso querido Beto Lemos E olha só, gente Eu vou contar rapidinho aqui Como que eu cheguei aqui Eu já comentei essa história Mas foi muito importante Eu vim simplesmente A convite do Leduro Quando fazia o programa Na parte da manhã Pra mim, vim falar Sobre meus discos Minhas ideias Enfim E o Beto Lemos Escutou eu falando aqui E ele no lado Aqui na salinha ali E quando eu saí ali No corredor Eu disse Mas cara, tu tem que vir aqui Fazer um programa A gente, tu tá louco, Beto Eu não tenho perfil nenhum Pra isso Tá aí, Beto Você é o culpado Tô aí, um ano Fala, Will Pois é, olha Boa tarde a todos os ouvintes Eu quero parabenizar O Jarbas Farias Ele não fará Ele fará também Continuar Não é só Farias Ele fará também E muitos amigos Da roda artística Cumprimentando esse rapaz Hoje E eu também Não poderia deixar De cumprimentar o Jarbas Pela parceria Que ele empreendeu Junto com a gente Durante esse ano todo Sim, com certeza Hoje um radialista Não precisa ter voz grossa Nem não sei o que Só precisa ter um raciocínio rápido Eu já não tenho Eu já não Há 15 anos atrás Eu até fazia alguma coisa No ar aqui Hoje ninguém mais me escuta Sabe Por quê? Mas não é por isso Léo Que eu tô aqui Eu quero Parabenizar o horário Que é Um horário nobre Pra música gaúcha Pro nosso tradicionalismo Que é das 13 Até as 15 horas Todos os santos dias De segunda a sexta-feira É um abraço Lá em casa Ouvi a Marinê Siqueira Ouvi várias pessoas Falando sobre um abraço Aqui de casa Também Assim Parabéns Jarbas Olha, pra que se diga De passagem Os melhores E os maiores amigos Participaram aí Desse programa E acho que Hoje abriu um leque Assim pra gente fazer Alguma coisa diferente Aqui Vamos ter que inventar Um dia Porque são muitas pessoas Muitos artistas Que ainda ficaram Com a sua ficha ali Já fizeram o seu cadastro Aqui no abraço Mas não tem problema nenhum Amanhã você pode continuar Editando toda essa Aliás, publicando Todas as mensagens De parabéns aí Pela passagem de um ano De programa Um abraço lá em casa Pessoal Um ótimo dia Um restante de dia E aí Olha a Brickson E hoje Parabéns a você É o dia do amigo Sabia O Silvio É dia do amigo Silvio Brasil Já tá preparadinho Pra entrar na tarde Só tá esperando Pra nós saltar fora daqui Mas antes Aqui Um grande amigo Grande parceiro Beto Lemos E eu sei Gente Eu sou Testemunha aqui Dia após dia Da luta desse cara Aqui pra manter Essa velha e querida Rádio 98.5 A velha Rádio Com Aqui em Santo Anjo Não é uma brincadeira Não é Cada dia tem que matar um leão E esse homem está aqui Firme e forte E não desiste Vamos lá Beto Eu tô contigo aí Pois olha Pessoal É assim O que ele falou Realmente é uma verdade Viu Porque quando a gente Joga o nome A pessoa joga o nome Num projeto Não deve correr Na primeira No primeiro tiro No problema Primeiro que surge Já sai correndo Não Eu acho que eu tive Pessoas aqui Que me acompanham E me acompanham São 15 pessoas Na direção hoje E elas me acompanham E me dão carta branca Pra fazer o melhor Se não ficaram É porque realmente Não eram pra ficar As pessoas que passaram Por aqui Mas eu agradeço De qualquer forma A todas aquelas Que passaram por aqui E fizeram um bom trabalho Pra todos nós Obrigado pessoal Desculpa incomodar Vocês aí Abraço Grande abraço Até a próxima Todos Para todos Um excelente Dia do Amigo Os brancos Sigo no mesmo trancos Na minha consciência Tchau 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 Tchau